A colisão foi registrada por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira na esquina das ruas Tapir com Aimoré, em Pato Branco. Com a força do impacto, o veículo Peugeot foi arremessado na calçada, destruindo também a placa de sinalização de trânsito. No Peugeot, a condutora não sofreu ferimentos e também no veículo Cobalt, o motorista não se machucou. Os moradores aqui do entorno pediram a reportagem para falar sobre a capoeira que cresceu aqui na calçada. Isto pode prejudicar a visibilidade, embora neste caso o condutor do veículo Chevrolet Cobalt vinha no sentido lá do centro da cidade para o bairro, aqui na rua Tapir. Então, ali não há problema de sinalização ou de qualquer tipo de vegetação que possa prejudicar a visão. E ele estava na via preferencial, o veículo Peugeot é que vinha subindo e teria que ter parado aí na via não preferencial para dar passagem ao Cobalt. O motorista acabou batendo na sua lateral com muita força e mais um acidente registrado aqui nesta famigerada esquina, né? Onde nós temos aí já inúmeros acidentes registrados aqui neste local, sempre com muita violência de impacto, né? Porque os veículos exercem uma velocidade muito grande por aqui. Fica a dica aí para evitarmos novos acidentes. Os motoristas não acionaram o SAMU e também a Polícia Militar não esteve no local porque o acidente não teve vítimas com ferimentos.